Novas informações sobre a guerra da Ucrânia, novas informações e novas imagens. A informação atualizada que acaba de chegar é de que ao menos 30 helicópteros teriam sido abatidos. Essas imagens mostram aí o que seria um dos abates feitos pelas equipes militares dos dois países. Há informação também de que, olha aí, essa imagem nova que a gente recebeu agora há pouco, que a gente mostrou ao vivo no nosso plantão agora há pouco, mostramos aí caças russos circulando pelo espaço aéreo da Ucrânia. Bom, o presidente americano Joe Biden está reunido com o Conselho de Segurança dos Estados Unidos agora e mais tarde deverá fazer um pronunciamento. O chanceler russo Sergei Lavrov teria discutido com um integrante do governo americano de maneira acalorada. Outra informação que chega, tanques de guerra de Moscou e de Kiev estariam neste momento em linha de confronto seguindo um de encontro com o outro e pode a qualquer momento haver uma eclosão de um conflito armado por terra. A Rússia está atacando a Ucrânia por terra, mar e ar. Nós voltaremos a qualquer momento com novas informações nessa cobertura especial do Ponto Direto sobre a guerra da Ucrânia. A Rússia está atacando a Ucrânia por terra, mar e ar. A Rússia está atacando a Ucrânia por terra, mar e ar. A Rússia está atacando a Ucrânia por terra, mar e ar.